Vem aí agora o quê? Vem aí, Ricardo Lopes Brasil! Ricardo Lopes, o cowboy apaixonado! Puxa uma moda, que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa, alô, tomando do bar Puxa uma moda, que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Lançamento Ricardo Lopes, é pra balançar, balançar! Faz uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde E se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, tomando do bar Puxa uma moda, que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, tomando do bar Olha que puxa uma moda, que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Ricardo Lopes Brasil, sucesso! Aô, potência! Tchê, tchê! Aqui só toca sucesso! Mais um sucesso! Ricardo Lopes É pra balançar! 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 Hoje eu caio na zoeira Hoje é sexta-feira Eu vou dançar porró Eu vou chamar uma morena Se não tiver pena, se não tiver dó Eu quero dançar agarradinho Te dar um beijinho, se você quiser Só não pode dizer não Tem muito gavião pegando no teu pé Só não pode dizer não Tem muito gavião pegando no seu pé Esse foló É bom demais Tem muitas gatinhas Esperando nós Só quem não dança Porque não quer Deixa pra mim Tá sobrando mulher É meu filho Se não quer Deixa pra mim É pra balançar! Hoje eu caio na zoeira Hoje é sexta-feira Vou dançar porró Eu vou chamar uma morena Se não tiver pena, se não tiver dó Eu quero dançar agarradinho Te dar um beijinho, se você quiser Só não pode dizer não Só não pode dizer não Tem muito gavião pegando no teu pé Só não pode dizer não Tem muito gavião pegando no seu pé Esse foló É bom demais Tem muitas gatinhas Esperando nós Só quem não dança Porque não quer Deixa pra mim Deixa pra mim Tá sobrando mulher Deixa pra mim Esse foló É bom demais Tem muitas gatinhas Esperando nós Só quem não dança Porque não quer Porque não quer Deixa pra mim Deixa pra mim Tá sobrando mulher Deixa pra mim Tá sobrando mulher Deixa pra mim Tá sobrando mulher O calvói apaixonado É pra balançar, balançar É meu filho, deixa pra mim, viu? Legal, Ricardo Lopes, tudo bem? Você é a? Paula Paula, e você é a? Franciele Franciele? Isso Tá bom, e aqui é o Ricardo Lopes Música do novo CD? Novo CD pela NS3 de novo Maravilha, tamo junto Tamo junto E a sua empresária lá que é? Dona Marisa Dona Marisa, tamo juntos e misturados, viu? O RM tá com a gente também, viu, Ramiro, viu? Com certeza Quem quiser telefone pra contratar Ricardo Lopes, como é que tá? Manda abraço, fica à vontade Então, Delivan, o contato pra show é o 011-94847-0202, tá? Só ligar e falar com a gente Se não achar, liga pra NS que nós achamos você Delivan, aproveitar e dizer a todos os fãs aí CD novo tá saindo até o final do mês, com certeza tá vindo pela NS3 também E nós estamos aí muito felizes com esse novo projeto É um CD com 21 faixas, só com música dançante Essa que eu terminei de cantar é de minha autoria A primeira foi uma regravação que eu fiz Tamo junto No CD tem duas composições minhas, que é muito bom Ao decorrer do tempo a gente vai divulgando aqui Tá bom, obrigado Obrigado a eu, que Deus abençoe você Tamo junto, viu? Vamos aplaudir Ricardo Lopes O Festo é Popular Obrigado